Galera, antes desse corte continuar O ADM aqui gostaria de pedir pra vocês Deixarem o like e se inscreverem no canal Tamo junto Preconceito também, não suporto preconceito É o tipo de coisa assim que eu Posso perder a minha razão Porque eu vou ficar meio puta assim, sabe Eu não suporto A diferença nunca é E o respeito, né cara Eu acho que independente de qualquer coisa Hoje a gente tá vivendo um mundo tão mal, cara Tem uma vez que eu vi um cara Metendo a porrada na mulher dele na rua Eu tava no ponto Aí eu falei assim, cara, não me leva mal, olha só Tá todo mundo olhando, uma porrada de homem Olhando, o cara metendo a porrada, ninguém fazendo nada Aí eu peguei e falei Vocês são uns merda coletivo aqui, né Ninguém ia fazer nada, então beleza Aí lá foi, eu era gordinha Cheguei e falei assim, ó, não me leva mal Entrei no meio e falei, ó, não quero saber se ela fez merda Se ela tá errada, na minha frente você não vai bater nela Porque você tem muito mais força do que ela Aí eu peguei e falei Aí quando eu fui lá e meti bronca Aí uns caras chegaram, né Lembraram que eles também eram homens Eles podiam fazer alguma coisa E aí parou, mas assim, eu não suporto ver isso não Cara, aconteceu uma história comigo assim uma vez Muito bravo Até cachorro também Eu tava fazendo cardio Ele tava com uma amiga minha E aí o cara parou na esquina Num carro velho, um escorte velho Lembra teu? Um escorte vermelho Mano, ele macetando a mulher no carro Caralho, eu odeio esse tipo de covardia Aí, porra, eu também não consigo ver ele não falar nada Só que, porra, é muito ruim De se meter em brigas de marido e mulher Aí eu cheguei pro cara Falei, porra, irmão, faz isso não Vai se complicar, para com isso Pô, o cara começou a falar merda comigo Vai tomar no cu, vai não sei o que, porra Eu macetei ele dentro do carro De fora pra dentro mesmo Eu já fiz um virar menina na rua Acabou, acabou o homem ali mesmo Nem deixei abrir a porta Fui só de fora pra dentro assim Pum Porque, tipo, eu fui dar uma ideia no cara na moral Não neti Só que o cara tava na rua O que ele faz pra dentro da casa dele É problema dele Agora na rua ali E um homem Ver uma parada dessa E não fazer nada É muito ruim Mas, assim, eu nunca falei isso na rede social Mas, assim, quando eu tinha 15 anos de idade 15, 20 anos de idade Eu namorei um cara lá em Magé Que ele me metia a porrada Que isso Uma vez ele me bateu tanto dentro de casa Que ele pegou uma garrafa de bebida e falou assim Ele tá vivo? Tá, tá vivo Bebe isso aqui Porque se você chegar em casa Você vão falar que você tá bêbada Que você tá errada Caralho Sabe qual é? Então, assim, eu vivi isso na pele E eu demorei cinco anos pra sair disso Nossa Eu sei o quanto merda é uma mulher apanhar Porque o que acontece O cara bate Quando acaba Que você fala Eu vou embora Ele fala Não Era o momento meu Não vou fazer mais E aí você que é uma pessoa boa Você fica assim O que eu faço? Então, ele manipula você O cara que bate em mulher Ele também é um manipulador Ele faz isso Entendeu? E aí hoje esse mesmo cara Ele cursou educação física Ele é obrigado a me ver direto Nas telinhas Nas academias Quando eu tô na academia Inclusive ele sai Enfim E assim Vivi, você tem raiva dele? Não Não tenho raiva Pena Eu tenho pena Porque eu olho assim Olha o quanto grande nós poderíamos ter sido E olha o que você fez com a gente Ficou pra trás Ficou pra trás Mas nunca seria Não, nunca seria Não chegar aos pés do meu marido É incomparável Um cara desse nunca seria Só que você vê que as mulheres são frágeis nesse sentido Pode ser coisa de mulher talvez Porque ela é mais sensível Porque o que ela faz? A mulher é bondosa Ela vê o cara ali Ele tá desequilibrado Perdoa, né? A mulher perdoa muito Vê como vítima Ela se tira do papel de vítima Pra poder vitimizar ele Porque ela entende que é uma pessoa doente Batendo Então ela vai aceitando É, mas isso é muito bizarro Até o momento em que acontece uma tragédia maior Eu entrei na mente de uma mulher esses dias Pegamos uma ocorrência Lá dentro da Rocinha também O cara deu um porradão na lata da mulher Aí delegacia Ela chorando de soluçar E aquilo, né, cara A mulher querendo ou não Ainda mais se o homem Aquele otário For o provedor maior Da casa Ela fica com medo de às vezes Perder Jogar pra frente E sofrer dentro de casa Fica aprisionada Né Cara, eu entrei na mente dela de tal forma Eu falei, olha só Eu não tô vindo aqui à toa Porque muitas não querem daqueles Não quero Entendeu? Ou você faz o que tem que ser feito Ou eu vou inverter o papel Aí ela Não Você vai fazer Você sacou de pancada? Aí ela foi Fez o boletim Pegou a medida protetiva Outro dia o boletim Falei, cara Ele te deu um botadão Daqui a pouco ele te mata É É simples É rápido É o caminho, né? É o caminho E se ele der uns três socão na cara dela Mata Mata, cara Mata Mata Entendeu? Mas graças a Deus ela tomou Mas, ó Hoje Homem Ou pessoa Nenhuma Vai me desrespeitar Eu aprendi a me colocar Num nível de respeito absurdo Se você começar a falar alto comigo Você já tem a certeza Que eu não tô ouvindo Na metade que você tá falando E você vai Com certeza Falar com o que sobrou de mim Que é nada Porque eu vou virar as costas Ninguém vai me desrespeitar hoje Eu tenho um nível, assim De discernimento hoje É que o respeito Ele fala mais alto Do que qualquer coisa Se eu tenho uma amizade Que me desrespeito Eu não quero mais ela Entendeu? Eu aprendi Por isso que eu falo assim Você precisa passar por coisas Na sua vida Boas e ruins Pra você poder ser quem você é Sim Faz parte